Cara, muita gente me marcando nesse vídeo. Bom, esse vídeo é exatamente como os outros vídeos. A cabeça da cobra que morde, ou, por exemplo, o peixe cascudo sem cabeça que continua nadando. A resposta é sempre a mesma. São duas situações. Uma, você tem organismos que possuem vários gânglios neurais espalhados pelo corpo, que ainda continuam mandando estímulo celular. Dois, você tem células que, mesmo sem o estímulo neural, continuam intactas e a presença do sal ativam a bomba de sódio potássio, fazendo contração muscular. É simples assim. Não tem mistério nisso aí. Eu sei que é assustador. Claro, não vou negar. Imagina, tá ali uma rãzinha, porque o que você entende ali é o seguinte. É uma comida extremamente fresca. Isso é assim. Tem locais que o pessoal preza muito por isso. O cara cozinha ali mesmo. Você pode ver que tem uma panelinha ali no meio. E aquela panela ali é para o cara colocar a carne dele dentro da panela, dentro daquele molho, para que ela cozinhe e ele consuma. Sem contar as outras carnes que são consumidas ainda crua. Só que aí eu volto a repetir. A carne crua, se a célula estiver intacta, ela pode ser ativada, a contração muscular, lá com os miômeros, ela pode acabar acontecendo justamente porque você adiciona o tempero, o tempero tem sal, cloreto de sódio, e com a presença do sal, você reativa essa bomba de sódio e potássio, causando a contração muscular. Mas eu quero lembrar que a carne do animal precisa estar intacta. As células precisam estar intactas. A outra situação, como eu havia explicado, em alguns momentos, como por exemplo, a sua avózinha sabe disso, pode perguntar a ela, lá na roça, quando matava galinha, matava pato, ou algo parecido, arrancava a cabeça do pato, e o pato saia correndo, sem cabeça. Isso porque existem gânglios neurais que estão relacionados à locomoção. A locomoção não é inteiramente feita pelo sistema nervoso central. Ela tem gânglios, como se fossem emboladinhos de neurônios, mini cérebrosinhos, assim traduzindo de maneira didática falando, pelo corpo inteiro, que regulam a movimentação desses animais. Você entende? Por exemplo, uma galinha que fica num poleiro, ela não pode estar... O fato de ela estar com as patas presas no poleiro, ela dorme em pé, isso não pode estar atrelado diretamente ao sistema nervoso central, porque senão, cara, em determinado momento que ela descansar com o cérebro ali, ela cai. Então tem que ter revezamento neural para que ela possa manter-se ali, em pezinha, enquanto dorme. Quem aqui já pescou rã, sabe muito bem que quando você coloca sal na carne da rã, ela começa a tremer. Uma das maneiras que as pessoas têm para evitar esse tipo de situação é o congelamento da carne. Quando congela a carne, vale lembrar que... A gente está falando de comida aqui, tá, pessoal? Ok? Isso aqui é comida. Quando você congela a carne, você tem lá o congelamento da água que existe dentro das células, que vão... A água vai se expandindo, o gelo, ele vai se expandindo e vai rompendo a célula. E aí, dessa maneira, com a célula rompida, você não vai ter depois esse movimento aí da carne ao receber o sal. Entendeu isso? Bom, é um pouquinho de biologia básica, mas o tempo inteiro alguém me manda um vídeo desse pedindo para eu contar o que está acontecendo ali. E basicamente, para todos os vídeos, a história é a mesma coisa. Se o animal recém-morto, são gânglios neurais que estão mandando estímulos elétricos, fazendo com que ele se movimente. Dois, se o animal já está morto há um tempo, não tem mais esses estímulos neurais, o que acontece é bomba de sódio e potássio. Fechado assim? Respondido a todas as perguntas? a gente vai ter que ver com que ele se movimente. E aí, a gente vai ter que ver com que ele se movimente.